Louvor, adoração, palavras proféticas, não é tempo de se calar. Vivemos tempos difíceis, é hora de, em unidade, proclamar a verdade de Deus. Você vai ouvir agora o pastor Lucas Santana falando sobre o projeto Servir Produções e o projeto Casa de Unidade. Olá, irmãos! Aqui quem fala é o pastor Lucas Santana, aqui de Goiânia. Eu falo aqui do núcleo de criação da Servir Produções. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre a Servir Produções e também o projeto Casa de Unidade, que são conectados. Então fica comigo até o final desse vídeo aí, que nós vamos... Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você ou para amigos que atuam nessa área, como ministro de louvor, músico, compositor, palestrante. Então nós temos aí 25 anos de ministério e nós adquirimos, todos esses anos, nós adquirimos uma experiência muito forte. E a gente também vem investindo em estudos em várias áreas que são extremamente necessárias, ferramentas extremamente importantes para a vida de um ministro, para aquele compositor, aquele ministro que quer que as suas canções, que o seu louvor seja bênção na vida da sua família, na vida de outras pessoas, na vida da sua cidade, do seu país e, quem sabe, até toque a todas as nações da Terra. Então nós criamos, nesse entendimento de que existe uma dificuldade, o caminho é um caminho difícil, nesse entendimento de que nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, nós precisamos nos unir, nós precisamos ser um, precisamos, então, servir uns aos outros para que o propósito maior, o propósito de Deus venha a se cumprir, que é salvação, amor, relacionamento com os irmãos. A arte, o dom, a música, ela foi dada por Deus divinamente, inspirada pelo Senhor, para que haja atualização no coração das pessoas, pessoas que vivem presas em lembranças ruins do passado, agora, através do louvor, da arte, elas se atualizam. E também como um fundamento, como ferramentas, como elos de relacionamento, que facilitam os nossos relacionamentos. Então a Servir Produções, ela dá assessoria para ministros de louvor, cantores, adoradores, músicos, arte em geral. Nós criamos a Servir Produções para dar esse devido apoio, essa mentoria, esse serviço que é necessário para a vida dos ministros. E também existe um projeto que se chama Casa de Unidade, que é também um evento de oração, de intercessão, de adoração, que está conectado com a Servir Produções. Então os ministros que são filiados aqui na Servir Produções, eles vão estar participando na sua cidade do projeto Casa de Unidade, do evento Casa de Unidade, onde nós vamos registrar canções, onde nós vamos fazer ali lives importantíssimas, onde nós vamos também nos unir com outros ministros próximos ali na cidade, para depois a gente comunicar canções, louvor, tudo em unidade. Nós somos uma geração que não vai se perder no glamour, não vai se perder no pensamento errado de usar a arte para se enriquecer. Nós somos uma geração que vamos comunicar por amor, comunicar o dom de Deus, atualizar as pessoas em Cristo Jesus, trazer as pessoas à presença do Senhor por meio do dom, daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Então se você é um ministro de louvor, se você é um músico e quer participar conosco, tanto da Servir Produções, sendo filiado aqui na Servir Produções, e também dos eventos Casa de Unidade, que vão acontecer em várias cidades, em vários estados da nação brasileira, entre em contato conosco aqui pelo telefone 629-8233-5555, 629-823-335-5555, e você então vai se filiar conosco aqui, nós vamos passar para você o procedimento, e você vai se filiar conosco, e quem sabe em breve nós vamos estar na sua cidade, você e mais outros ministros aí que vão se unir para a gente desenvolver o evento Casa de Unidade, que é um evento de oração, adoração, embora tenha também ali um churrasco, um tererê, um chimarrão, mas o evento é com o propósito da unidade, é o propósito de estarmos juntos, né, e buscarmos viver com um genuíno evangelho, um evangelho sem máscara, um evangelho sem olhar para as pessoas como cédulas, um evangelho onde a gente vai, de fato, obedecer o chamado, o mandamento do Senhor, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aleluia! Então, fique conosco, tá bom? Entra conosco nesse projeto, esteja orando também, intercedendo por nós, nesses desafios, né, de estarmos nos unindo aí para comunicar a vida de Deus através da arte. Deus abençoe os irmãos, um grande abraço! O evento Casa de Unidade, que tem sido uma bênção para essa nação.